Ai, 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 John Ai, ai, John Ai, 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 John Ai, ai, John Eu não vou pedir a mim Enfim esse raguetão Ela já tá louca Eu já quero sentar Eu quero pra você Eu não tirei sua roupa Eu não vou pedir a mim Enfim esse raguetão Ela já tá louca Eu já quero sentar Eu não quero pra você Eu não tirei sua roupa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal